Taperon Drag queen também é cultura Cada uma é feliz do jeito que pode Eu posso escagalhar Mas você também pode E assim vou vivendo do jeito que dá Tropeçando e caindo sem pra levantar Só tenho a agradecer, erguer as mãos pro céu Por mim, por você Por tudo que Deus me deu E sabe por quê? Eu sou feliz desse jeito Eu só tenho amor no peito E o amor comanda tudo Na minha casa Só tem espaço pra alegria O estresse, a rotina, o dia a dia Não conseguem me atingir A gente é o que é Cada um tem seu valor Sofra menos quanto de amor Salve a nossa mistura de cor Me aceite assim Eu te respeito assim Somos filhos da sorte Sobrevivemos por um tris Não tememos a morte Não Viver é meu esporte Veja na pouca e ser feliz Cada uma feliz do jeito que pode Eu posso escagalhar Mas você também pode E assim vou vivendo do jeito que dá Tropeçando e caindo sem pra levantar Só tenho a agradecer, erguer as mãos pro céu Por mim, por você Por tudo que Deus me deu E sabe por quê? Eu sou feliz desse jeito Eu só tenho amor no peito E o amor comanda tudo Na minha casa Só tem espaço pra alegria O estresse, a rotina, o dia a dia Não conseguem me atingir A gente é o que é Cada um tem seu valor Sofra menos quanto de amor Salve a nossa mistura de cor Me aceite assim Eu te respeito assim Somos filhos da sorte Sobrevivemos por um tris Não tememos a morte Viver é meu esporte Beijar na pouca e ser feliz Cada uma feliz do jeito que pode Eu posso escagalhar Mas você também pode E assim vou vivendo do jeito que dá Tropeçando e caindo sem pra levantar Só tenho a agradecer, erguer as mãos pro céu Por mim, por você Por tudo que Deus me deu Nos deu Me deu Pra mim e pra você me deu Por tudo que Deus nos deu Por tudo que Deus nos deu Por tudo Cada uma feliz do jeito que pode Não sei sentir, não sei ser humano Não sei conviver de dentro da alma triste Com os homens meus irmãos na terra Sou assim mesmo uma mistura de guerra e de paz Alegria e tristeza Não há um só forte que não seja fraco Nem um fraco que não seja forte Que é o desfile e o ser humano Para cada vez mais tornar-me nítido Eu sigo a ética das coisas Ai, que delícia! Boa tarde, boa tarde meus internautas Estamos começando mais Um Peron é festa Alegria para todos em casa Você que está em casa Esteja sabendo que agora Vamos começar um babado forte Para quem não me conhece Eu sou Renata Peron Estou com o programa aqui toda segunda-feira Das 17 às 18 horas E vocês são os meus convidados Qualquer recadinho vocês podem entrar No meu Orkut, no MSN Que é renata.peron2 Arroba hotmail.com E pode mandar alguma informação Perguntar alguma coisa O tema de hoje vai ser logicamente Que estamos começando o mês com A Parada Gay em São Paulo O que vocês acham Que benefício traz a Parada Gay para São Paulo A gente sabe que é 3 milhões e meio de pessoas Na Avenida Paulista Gritando a sua liberdade E a gente quer saber Qual é a opinião que vocês têm Sobre a Parada Gay em São Paulo Entra lá no meu Orkut, MSN E pode deixar os seus recadinhos Que a gente vai ler aqui também ao vivo Renata.peron2.com Hoje eu trouxe um convidado especialíssimo Que vai cantar uma música maravilhosa para a gente Daqui a pouquinho eu vou chamar ele Que é o Gero O Gero Nogueira Ele é o primeiro cantor Que canta com sua voz de mano, de truta E depois com sua voz de menina, de garota Mas isso não quer dizer que ele é nada não Viu, gente? Por favor Quando ele entrar aqui Ele vai explicar tudo para a gente Tá certo? Então, lembrando a vocês É renata.peron2.hotmail.com Você pode tirar sua dúvida E o tema vai ser o seguinte O que você acha sobre a Parada Gay em São Paulo? Essa parada vai ser no dia 14 de junho E quais são os benefícios e os malefícios Que você, internauta E você de todo o Brasil Porque eu sei que nós temos uma audiência boa Lá em Juazeiro da Bahia Onde eu quero mandar o meu beijo Meu abraço para as minhas amigas Que quando eu vim de lá para cá Disseram Você não vai conseguir nada lá em São Paulo E hoje eu estou aqui Pobre, mas limpinha Sabe aquela linha? Estou fazendo um programa fino Olha que estúdio maravilhoso Sempre eu quero dar o close aqui de agradecimento Porque, claro O patrocínio sempre ajuda a gente Pelo menos a comprar uma peruca A fazer um bom reboco na cara Que é Casarão Brasil Associação GLS www.casarãobrasil.com.br Ou, .com, desculpa Na pessoa do senhor Douglas Nogueira Tá? Um beijo para vocês que estão em casa É o seguinte Eu vou fazer uma poesia Que hoje eu vim toda Sabe aquela linha romântica? Selvagemmente romântica Assim que eu terminar essa poesia Pode soltar outra música que eu vou cantar hoje Hoje o programa vai ser só de cantorias E você que está em casa Pode mandar a sua opinião Sobre a Parada Gay em São Paulo Que acontecerá agora No dia 14 de junho Renata.per12.com Eu estou esperando a sua opinião O que você acha da Parada Gay? Qual é o benefício ou o malefício Que a Parada Gay de São Paulo Traz para nós, os homossexuais? Sou assim mesmo Uma mistura de guerra e de paz Alegria e tristeza Imaginem que lá fora cai uma tempestade E é uma tempestade brava Fria No meio dela, pela calçada escura Vem se aproximando A figura fraca de um miserável Molhado Sofrido Sentindo a água gelada Bater nas suas feridas Ninguém Não há alma viva Não há porta abertas Esta É a imagem do amor Esta é da Wellington Monte Claro Falando sobre amor Solta a música Que eu agora estou romântica Câmera me segue, viu? Eu vou fazer close agora Sei que você gosta de brincar De amores Mas, oh, comigo não Comigo não Sei também que você Eu não sei Mais nada Um dia Você vai ouvir De alguém O que ouvi de ti Então irá Pensar Como eu Sonhei Vão Não vá Vão Vão Você Quem quer Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Eu amo Você Um beijo Um beijo pro meu amigo Johnny Que está aqui também Me dando uma força Babado Arrasa, Johnny Gero daqui a pouco, hein? Vai se jogar comigo aqui No sofá Sei que você gosta de brincar De amores Mas, oh, comigo não Comigo não Sei também Que você Eu não sei Mais nada Um dia Você Vai ouvir De alguém O que ouvi De ti Então irá Pensar Como eu Sonhei Vão Não vá Vão Vão Você É Quem Quer Quer Saber Eu amo Quer Saber Eu amo Eu amo Você Amo Você Eu amo Pode aplaudir Que eu adoro Cadê meus aplausos Que eu não tô morta Quero lembrar pra vocês Que no dia 11 desse mês Olha, o mês de junho É um mês babadeiro É festas É eventos É diversas coisas Tudo relacionada No mundo gay Porque é o único dia No ano Que a gente tem Que é o dia da parada Então, subsequente a isso Acontecem diversas coisas Aqui na cidade de São Paulo Diversos lugares Vai ter eventos Eu vou estar no Sesc da Consolação No dia 8 Deste mês de junho A partir das 19h30 Haverá uma palestra Sobre diversidade sexual E eu vou fazer Uma performance Porque também Além de apresentadora Sou cantora Falei pouco Mas falei bonito Você que está em casa Se precisar De aniversário Casamento Bodas de ouro As lamentadeiras Se você está emocionada Chora muito E tem vergonha Paga para mim Que eu vou aí E choro por vocês Animo tudo Dou três murros Levanto Gente assim Rapidinho Então, olha Preste atenção Hoje Eu quero que Alguém que esteja aí Em casa Os meus internautas Ou as pessoas De todo o Brasil Que estejam me vendo Agora Mande a sua opinião O que você acha Sobre a maior parada Do orgulho gay Que é em São Paulo Com 3 milhões e meio De pessoas Todos os anos Sempre aumenta mais O que você acha Que trouxe de benefício Para nós E de malefício A parada gay Acontecerá agora No dia 14 de junho Que é domingo Eu espero você lá Porque também vou estar lá Porque a gente tem que lutar Pelos nossos direitos É ou não é? Então agora eu vou trazer Uma pessoa especialíssima Para a gente bater um papo primeiro Vou conversar com ele Um pouquinho Que é o nosso querido Gero Nogueira Entre aqui bebê Sou pobre, mas sou limpinha Como é que estamos? Como é que você está? Então bem, graças a Deus Você já é prata da casa Já é amigo A gente já se conhece Há tantos anos Que bom Que bom que você veio Mais uma vez Estamos juntos Claro Olha Para vocês que não estão sabendo Estão chegando agora O Gero Nogueira Além de ser cantor Ele também é Compositor E ele fez uma música Para mim Tão bonita Gente Que eu vou Vou fazer ela assim Tipo um Axé Com uma batida eletrônica Babateira Eu sou compositor de Axé Primeiramente A minha praia Eu comecei com Axé Como ele me viu Fazendo os shows Eu cheguei para ele Falei assim Olha, eu estou gravando Um CD de música inédita E eu quero uma música Que retrate muito bem Essa figura que você está vendo Porque de dia Eu sou um rapazinho Apesar de ter essa cara de menina Sou cabeleireiro Faço serviços a domicílio Se vocês precisarem de alguma coisa Por favor, ajuda Para pagar as contas Que está babado E aí Eu estava fazendo o show E ele me viu E falou assim Ah, eu vou fazer uma música E de fato fez E trouxe essa música E foi bem rapidinha Ele me viu ontem Hoje ele já trouxe a música Está aqui Querido, fala um pouco Paralelo Eu fazia um trabalho Dei continuidade E é isso que nós estamos trabalhando aqui Quanto tempo você está aqui em São Paulo Rapaz, eu vim para passar dois meses Já tenho dois anos Me diz uma coisa O que você acha dessa questão De você tem que fazer algo Que o mercado Que já esteja Porque é mais fácil vender Você acha que isso é uma coisa bacana? Não Eu não estou pensando muito bem nisso não Para ser sincero Eu trabalho com o meu gosto Porque não é só porque vende não Porque sabe que forró vende muito É, mas eu não me preocupo com isso não Porque desde pequeno que eu ouço Luiz Gonzaga É, meu pai ouvia muito Luiz Gonzaga Eu entrei no axé assim por acaso Eu entrei no axé por acaso Não sei porque eu sou baiano Mas eu gosto muito do forró E tanto é que eu continuo Comecei a fazer banda de axé Cantei em trios durante seis anos E depois eu saí Comecei a fazer o São João Que agora você falou Quando eu estava lá de fora Você estava falando que o mês de junho É, tem a festa da Parada Gay Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Mas não esquece que o nosso Nordeste O Nordeste está pipocando Pipocando já com o São João, né? É, muito Calcinha preta, moleca sem vergonha Eu estou indo para lá, tá? Você está indo para lá, né? Para fazer o São João Esse é o mês de tirar o pedalando Com certeza Já que é forró Com certeza E o que é que eu faço? O meu pensamento em fazer forró É não fazer uma coisa igual a todo mundo Que está aí, certo? Eu faço um trabalho Por isso que você fala Fazer duas vozes O meu diferencial é justamente esse Eu poderia pegar uma garota Botar do meu lado E cantar comigo Já que eu escrevo Eu fazia a música do jeito que eu Mas, então, isso Pensasse Ao que eu entendi É uma música meio parodiada Uma paródia Isso, as pessoas Não linkam A sua sexualidade? Não? Não acha que você é gay? Ah, acha Ah, acha Eu estava cantando Eu estava fazendo um show Lá no... Eu, particularmente, sei que ele não é Meu amigo é hétero e tudo Mas as pessoas que estão em casa Podem... Não, mas eu não ligo para isso, não Depois que a pessoa conhece Vê o trabalho do artista Aí você tira toda essa ideia Mas isso é para você, viu? Porque para mim não é, não Não tira essa ideia, não Para você tudo bem Essa ideia ainda fica perdurando Mas para você estar em casa está tudo bem Então o que acontece Eu faço isso Tranquilo Não tenho problema com essa Não tenho vergonha disso, não Porque é arte E todas as músicas que eu faço Além de eu fazer com as vozes Trocando as vozes Eu passo uma mensagem Todas as minhas músicas têm uma mensagem Todas Se você for ver o conteúdo da música É uma música alegre Engraçada E não é pejorativa, né? Não é pejorativa E passa uma mensagem Está passando alguma mensagem Isso é bom, olha, gente Não se preocupe, não Eu estou, sinceramente Eu estou muito chateada Muito cansada com essa história De você ligar o rádio De você ligar a TV E você só ver músicas Que não tem mais conteúdo Aí o povo fala assim Ah, mas músicas que tinham mensagens É música para velho Hoje o povo só quer saber De música que não passa nada Eu sou jovem Eu tenho 30 anos E eu acho um absurdo Você ligar a TV Eu não vou citar nomes aqui Para não dar É, não adianta Mas eu fico passado, cara Toda semana Todo dia que você liga Que, ah, estourou uma novidade no mundo Aí você vai ver quem é É uma música chifrim Sem qualidade Sem não sei o quê Aí você tem vários artistas Você tem o Gero Que está aqui hoje E tem outros milhões de artistas Que querem aparecer Mas a mídia não dá oportunidade Eu fico indignada com isso Sinceramente Aqui no meu programa Apesar de ser um programa simples E de muita batalha Para a gente estar no ar Eu abro espaço para qualquer pessoa Contanto que tenha talento Venha aqui para se mostrar Mostrar o seu valor como artista E acima de tudo Como ser humano Porque não adianta você só ser artista Você também tem que ser ser humano Hoje eu estou afiada, viu? Cheguei hoje assim nervosa Por sinal, quando você fala nisso A segunda música que eu vou fazer Já é uma crítica Pela transposição do São Francisco Não tem nada a ver com fazer duas vozes Então são coisas também que Eu fico muito voltado para isso Para as coisas que estão acontecendo Porque a gente também não pode ficar só nessa Eu tento passar de uma forma Com as músicas que eu faço Com duas vozes Eu tento passar uma coisa Fazer uma crítica Mas de uma forma De uma maneira Alegre, né? Entendi Mas tem coisas também Como eu vou fazer a música do São Francisco Que é a música mais séria E eu precisava fazer isso Bem sério mesmo Me diga uma coisa E se alguém quiser te encontrar Aqui em São Paulo O que que faz? Liga Simplesmente você pega E chega na internet Que hoje todo mundo é internet mesmo Não tem jeito Claro, claro Tem um site www.geronogueira.com.br Ou se não Você vai no MySpace Também Gero Nogueira Você já pode acessar o meu No Youtube Também O Gero Nogueira Tem um meu Ah, essa música sua Tá bombada lá Tá Gente Em três ou quatro dias Ela deu um pipoco E nós vamos fazer agora também Um vídeo mais característico Deixa pra vir E vocês vão acessando Você não vai pôr na galeria não? Do Faustão? É Vamos pensar nesse assunto Ah, pois eu não quero pensar em nada Eu vou pôr a minha lá Eu só quero arrumar um cinegrafista Pra ir gravar, né? A música que eu puder fazer Vamos ter que conversar depois Olha, gente Vocês que estão em casa Se quiserem mandar alguma coisa Por favor, se habilitem O Gero tá aqui Também se quiserem fazer alguma pergunta Se ele é casado Se ele é solteiro Se ele tem filhos Se ele faz tico-tico no fubá Não responda nada Tá bom Deixa, porque se alguém quiser Fazer essa pergunta Vai lá É renata.peron2.com Eu estou esperando vocês Com seus recadinhos do coração E se quiser ligar também Pra tirar alguma dúvida Porque acha que é mais rápido É 11-80-30-67-87 Agora eu quero ouvir essa música Babadeira do Gero Nogueira Mentiroso Vamos mentir um pouco Vem aqui nesse cantinho Que é o cantinho do show Se joga Gero Nogueira Eu quero Ó meu amor Quero mais que teu calor Sua beleza me viscou Dá pra ver no meu olhar Estou sabendo Você quer sapateza Finge tanta gentileza Só pra me apaixonar Não é verdade Estou sendo tão sincero Meu amor Te espero Quanto tempo precisar Eu sei que você não vale nada Você gosta de balada Tá querendo eu chamegar Eu sei que você não vale nada Você gosta de balada Tá querendo eu chamegar Tô querendo teu amor Mentiroso Tô querendo te amar Mentiroso Eu só quero teu carinho Mentiroso Tô afim de me casar Mentiroso Eu não quero teu amor Mentiroso Eu não quero te amar Mentiroso Eu não quero teu carinho Mentiroso Eu sei que você não vale nada Você gosta de balada Tá querendo eu chamegar Tô querendo teu amor Mentiroso Tô querendo te amar Mentiroso Eu só quero teu carinho Mentiroso Eu tô afim de me casar Você tem certeza que você não quer Não quero, não quero, não quero, não quero Ó meu amor Quero mais que teu calor Sua beleza me riscou Dá pra ver no meu olhar Estou sabendo Você quer safadeza Finge tanta gentileza Só pra me apaixonar Não é verdade Estou sendo tão sincero Meu amor Te espero Quanto tempo precisar Eu sei que você não vale nada Você gosta de balada Tá querendo eu chamegar Eu sei que você não vale nada Você gosta de balada Tá querendo eu chamegar Eu tô querendo te amar Mentiroso Eu só quero teu carinho Mentiroso Que você não vale nada, você gosta de balada Tá querendo eu chamegar Tô querendo teu amor, mentiroso Tô querendo te amar, mentiroso Eu só quero teu carinho, mentiroso Tô a fim de me casar, mentiroso Eu não quero teu amor, mentiroso Eu não quero te amar, mentiroso Eu não quero teu carinho, mentiroso Eu não quero me casar Eu sei que você não vale nada Você gosta de balada, tá querendo, é chamegar Tô querendo ter o amor Mentiroso, tô querendo te amar Mentiroso, eu só quero ter o carinho Mentiroso, tô afim de me casar Mentiroso Ah, meu amor! Arrasou! Essa que tá sendo bombada, é? Essa é a música Menina, vocês viram eu trançando, né? Gente, o Adriano De onde é o Adriano? De Santo Amaro Tá perguntando o seguinte, o que é que nós achamos Ele fez a pergunta pra mim, mas eu acho que também você pode dar a sua opinião O que que a gente acha desses gays e parlamentares Que ganham e vão pra lá, pra Brasília E na verdade não fazem nada Ou seja, eles se intitulam gays E correm atrás de se candidatar e de ganhar E quando chega lá, o que que eles fazem? E pergunta o que que a gente acha Eu quero ver sua opinião Primeiro eu tenho a minha formada, mas espera você Olha só, diante desse quadro Eu não olho só pelo lado dos gays Que se encostam nos grupos Pra galgar espaço na política Eu acho que falando em política Não são só eles, não Qualquer Tá muito banal isso As pessoas estão assim Voltadas Mas hoje é o lado financeiro Querem ganhar o dinheiro e acabou É, eu também Essa bandeira Essa bandeira é uma bandeira que Simplesmente O cara Por ele já ser homossexual Ele aí Segue o caminho dele Mas Não tá só em cima dele não Claro Olha Primeiro um beijo, viu Adriano? Você é um garoto muito especial, viu? Não esqueça desse detalhe Obrigado por estar aí assistindo o nosso programa E eu quero é isso mesmo Um programa interativo Onde as pessoas liguem ou mandem e-mails Criticando pra que a gente melhore Porque nós estamos aqui É pra isso Eu acredito que Como o próprio Gero falou Não está só relacionado A quem é Aos gays, né? Todas as pessoas Que entram no meio político Elas, na verdade Não estão interessadas Em querer fazer algo Pela população Pelas pessoas Pelas minorias Porque nós somos A maior parte dos brasileiros Somos pobres Na verdade Eles estão querendo É ganhar os seus dinheiros E estão pensando Só em si mesmo Vocês viram ontem Aquela matéria Que saiu No Fantástico Que um grupo de mulheres e rapazes Foram fazer uma festa Dentro de uma De uma câmera De vereadores Alguma coisa assim Então está assim Está uma coisa absurda Está banal Está achavalhado Entendeu? Então tem outros Tem vários outros políticos Que se denominam gays Que só aparecem na Vieira de Carvalho Por exemplo Na época da política Os candidatos Que se intitulam gays Ou drags Ou tal Só vai na Vieira de Carvalho Agarinhar votos E depois você não vê mais Essas pessoas lá Então a gente tem que Observar bem Essas questões E analisar Ou seja Ouvir o que eles têm Ponderar E votar A gente tem que votar Essa história de dizer Ah, eu não vou votar Porque eu voto sempre E sempre dá errado Uma hora a gente acerta É melhor que a gente Troque de canalhas Mas uma hora a gente acerte Algum bom Do que a gente ficar nessa história Ah, eu não vou votar Não voto mais Porque eu voto, voto e eu voto Não é válido Pra mim é muito válido Então eu vou votar Mas eu analiso muito bem Não esteja pensando Que essa drag é burra não Que ela não é não Ela é pobre Mas é limpinha E o povo tem que esquecer De deixar um erro muito grave O povo sabe que o cara É canalha Mas tem gente Que ainda usa aquela frase Ah, eu voto nele Porque ele rouba Mas faz Isso é o pior pensamento É a ignorância É a ignorância explícita Olha, eu fui agora Há um ano atrás Em Buenos Aires E eu ouvia lá As pessoas falaram assim Falando assim Ah, é Aqui, né O povo fala daqui Sobre lá Ah, Argentina O povo é muito baderneiro Só sabe bater aquelas latas E não resolve nada Resolve sim A união faz a força Eu já vi coisinhas Serem resolvidas ali, viu Enquanto que a gente aqui Fica no comodismo As coisas acontecem É que já foi o tempo Tudo é lindo Tudo é maravilhoso Comprou umas cestas básicas Levou lá pra o Nordeste Já foi Pronto Já era Já calou a boca Ficou todo mundo de boa Então, olha Olho vivo, viu, gente Presta atenção em quem vocês votam, tá Adriano, um beijo de novo pra você Menino, me diga uma coisa E essa música Essa outra música Que você falou que é séria Como é essa história? É porque Só quem vive naquele lado De Paulo Afonso Jozeiro Sabe A população ribeirinha É que sabe o que vai acontecer Quando a transposição do Rio São Francisco acontecer As obras já estão encaminhadas O que você acha? Que vale a pena se fazer isso? Ou teria outros meios E eles com coisa não quiseram fazer? Não é que eu possa dizer Que eles não quiseram fazer É que, infelizmente O nosso país tem uma legislação Muito atrapalhada E o que é que eles fazem? Existem outros métodos Que eles poderiam Melhorar a situação De outros lugares Como eles dizem Que vão fazer transposição Só que eles vão melhorar Um lugar O outro vai ficar ruim Sendo que Acontece que Se eles fizessem Determinados Trabalhos De Para um determinado Irrigação De um determinado ...